E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, galera, o vídeo de hoje tá espetacular porque tá chegando a atualização, galera, acredito eu que se não vier nessa semana, vai vir na próxima semana, tá galera? Então antes da gente começar a falar sobre essa atualização aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, galera, vamos botar a meta de mil likes nesse vídeo e compartilha o vídeo com amigos de vocês, se inscreve no canal e marca aquele sininho, joinha galera, joinha, 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 dá uma moral aí, valeu galera, dá uma moral, se você quiser fazer parte aí do grupo aí do Facebook, do nosso canal, ó, o link tá aí embaixo na descrição, conto com o apoio de vocês aí, tamo junto, vamos pro vídeo galera. Tá rolando no mundo todo especulações, vazamentos sobre a nova atualização, bem provável que seja a 1.7.11, tá galera? Não será a 1.8, tá? Provavelmente será a primeira que eu falei aí, final 11, tá galera? Que é a do cachorro, cara, muito top. Tem essa imagem aqui, ó, o pessoal lá da Arábia, lá, fez aí, ó, um personagem com a máscara de gás, junto com o cachorro com a máscara de gás, tá? Vamos passar essa daqui, ó, essa imagem aqui, galera, a Kefi lançou agora há pouco tempo no Facebook, beleza? Tô gravando hoje de noite pra soltar amanhã, entendeu? Mas vamos lá, essa imagem aí, tá vendo aí, ó, galera, como é que funciona aí, ó, as paradas bem protegidas aqui, ó, as placas de ferro aqui, eu achei muito tirada, top demais, show de bola, tá? De parabéns, a Kefi nessa parada aí, beleza? Ó, olha isso, né, galera, essa imagem aqui, seu tu tá muito próximo, galera, tá muito próximo mesmo, vamos colocar aqui outra imagem aqui, ó, vou botar a imagem aqui que a Kefi liberou aí dos cachorros, galera. Olha isso aqui, isso aqui já é um cachorro adulto, tá, galera, um pastor alemão boladão, olha essa imagem aqui, ó, pet house, muito top, tá, galera, muito top mesmo, bem bolado aqui. Quem sabe a gente pode, além da gente estar alimentando os filhotes pra se tornar um cachorro adulto, quem sabe a gente também vai estar podendo evoluir o canil aqui, tá, galera? Pode ser uma boa, deixa no comentário o que vocês acham aí, eu acho que vai vir, atualização top aí, o multiplayer tá chegando, galera, vamos na próxima aqui, ó, galera, vamos passar aqui, ó, a próxima é essa aqui, todo mundo já sabe, tá, tem essa da... Na neve aqui, tem outras imagens do cachorro aqui, tá, galera, tem outras topzera que a Kefi já vem trazendo desde o começo de quando lançou o jogo, e tem esse vídeo aqui, galera, que eu vou botar pra rolar aqui pra vocês verem como funciona o vídeo aí, o vídeo é top demais, tá, galera? Olha aí, seu cachorro chegando ali, ó, pra ter uma ideia, mais ou menos aí, ó, vai ficar um pouquinho zoado o áudio do jogo que tá no fundo com o áudio desse vídeo aí, cara, muito top, vocês terem uma ideia, já é um cachorro adulto, beleza? É um cachorro já latindo aí pro seu dono aí, muito top, ó, sentou ali, agora ele é filhotinho, que a gente vai poder tá pegando aí, galera. Agora, não sei se a Kefi vai liberar um evento, um evento pra gente poder tá pegando ele ali, não sei como a gente vai tá conseguindo o filhote, provavelmente deve ser dentro do bunker, deve ter um espaço lá, tipo aquele especialista tava preso lá, nós soltamos o especialista. Acredito eu que o cachorro vai tá largado lá, filhotinho lá, latindo, querendo ajuda e a gente vai ter que abrir uma porta lá, uma grade pra poder capturar e resgatar o cachorro, tá, galera? Deixa no comentário o que que vocês acham, se eu não estiver errado, sai essa semana ou na outra semana a atualização que é topzera, é massa, né, galera? Galera, galera, que atualização, né, que atualização, mas isso daí tá o vídeo de hoje, esse vazamento aí sobre o nosso cachorro, eu já tenho até o nome do cachorro aqui, se vier, se a gente conseguir, vai ser o nome do meu cachorro que eu tenho aqui em casa, tá, galera? E o nome, deixa no comentário, quero ver quem vai adivinhar o nome do meu cachorro, deixa no comentário aí, quem adivinhar o nome do meu cachorro, malandro, vai, vai pra capa, quero ver, quero ver quem vai adivinhar o nome do meu cachorro, deixa no comentário aí, hashtag e o nome do meu cachorro, beleza? Vamos ver se vocês vão acertar, vamos lá, agora o que a gente vai fazer aqui, galera, nós vamos partir pra nossa gameplay pra poder deixar o vídeo mais boladão, mais top, tá? Então eu conto com o apoio de vocês, brotando o like, valeu, galera? Arrebenta no like, deixa no comentário o que vocês acharam aí e pra quando que vem aí, tá, galera? Eu acredito que venha essa semana ou a outra, tamo junto aí, galera, vamos partir pra nossa gameplay. Então, galera, já chegamos aqui no evento aqui, vamos ver que evento é esse aqui que tem pra gente aqui, deixa eu ajeitar aqui a... A nossa facecam que tá meio torta, né? Não tinha me ligado nesse detalhe aí, mas vamos lá, galera, vamos lá, deixa eu botar esse bagulho aqui que tá feião aí, pô, parece um chifre, mano. Tubarão de chifre, que porra é essa? Beleza, vamos comer nada agora não, galera, vamos só comer uma ali, porque a gente tá fedendo a peixe ali, vamos ver qual é esse evento aqui. Vamos lá, pega umas paradas aqui, vamos ver. Não sei qual é esse evento aqui, tá, galera? Vamos pegar aquele candango ali por trás dali. É, já é um zumbi, galera, é um zumbi. Não... Ih, rapaz! Caraca, já vim com tudo, que isso? Que isso? Passa no meio deles, passa no meio deles. Pega eles, pega eles. Isso aí, sapeca antes que ele puxa. Ah, moleque, vai sujar o tubarão, não, não vai não, galera. Não vai sujar o tubarão mesmo, vamos pegando aí, ó, show de bola. Conseguimos umas paradas aqui, depois a gente pega eles aí, tá, galera? Depois a gente pega eles aí, rapaz, veio vários verdinhos aí cuspindo no tuba, galera. Vamos apertar aqui, vamos comer logo essas frutas aqui, galera. A gente vai ficar fulzão, boladão, né? Porque eu não sei, porra, meu nariz tá coçando, galera, que porra é essa? Na hora de gravar acontece tudo, galera, acontece tudo de errado com a gente. É impressionante isso, tá, galera? É impressionante, mas vamos lá. Vamos lá, vamos pegar logo esse gordão aqui por trás aqui, galera. Vamos ver aqui, ó, pegar ele por trás aqui, que... Aqui nós é carne de pescoço mesmo, aqui a gente não perdoa, tá, galera? E vamos lá, vamos ver se a gente consegue matar ele ali, ó. Opa, explode no verdinho, explode no verdinho. Sabia que ele cuspiu na gente, pegou ainda, galera, porra. Brincadeira, rebenta ele. Toma, cai, parceiro, cai aí. Vamos pegar outro facão ali, ó, galera. Vamos pegar outro facão pra gente ficar boladão. Vou pegar esse aqui. Vamos jogar pra cá. Vamos comer essas frutinhas aqui, galera, rapidão. Antes que venha outro verdinho aqui, tá? E vamos lá, ó. Não veio nada de bom aqui nele, não. Vem essas cordas aqui. Tem outra ali, hein, galera. Caraca, tá vindo verdinho pra caramba, galera. Vai sujar a gente aí vai dar ruim, galera. Se sujar a gente vai dar ruim, beleza? É porque eu não fiz aquele esqueminha, tá, galera? Ih, rapaz, tô com vontade de mijar. Não acredito nisso. Não acredito. Mija nesse otário aí, mija. Que isso? Eu não acredito. Não vamos mijar nesse otário, vamos. Ah, tem que agora não tá dando mais pra mijar nele, né, galera? Vamos lá. Vamos que vamos que... Parada que tá insana, galera. Parada que tá... Os bichos tá carne de pescoço. Já tô sujo, galera. Já tô sujo. Impressionante isso, cara. Impressionante. Esse evento aqui eu não tinha participado dele ainda não, galera. Não tinha participado desse evento aqui, tá? Beleza. Vamos comer aí mais uma aí pra gente poder ficar com 98 de vida. Show. Um evento diferente, beleza? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver qual vai ser. Opa, veio outro verdinho aqui, galera. Cheio de verdinho, galera. Que isso aí, rapaz. Vai cuspir na mãe, parceiro. Aqui não, mano. Aqui não. Cheio de barulho de carvalho aqui, galera. Olha isso. Tora de carvalho. E vamos lá, vamos lá. Vamos pegar logo esse zumbi aqui, ó. Ah, moleque. Não acredito, porra. Não acredito. Beleza. Mete o pé aqui, tuba. Mete o pé aqui. Vamos rodar aqui pra aquele verdinho vir pra cá, galera. Beleza. Show. Bateu na gente aqui, ó, galera. Bateu na gente aqui, ó. Beleza. Rapaz, os bichos estão carne de pescoço, rapaz. Esse evento aqui é carne de pescoço mesmo, moleque. Beleza. Caiu o verdinho. Caiu agora. Vai ficar só eu e você, grandão. Só eu e você. Beleza. Só eu e você, parceria. E agora? Vai pular? Vai pular? Então pula aí sem cabeça, parceiro. Pula sem cabeça. Ha, 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 moleque. Vamos comer essa frutinha aqui, beleza. Show. Rapaz, que evento é esse, malandro? Evento carne de pescoço da porra, cara. Vem outro grandão lá, ó, galera. Vem outro grandão lá. Outro grandão. Beleza. Show. Pega ele aí, ó. Ficar atento com o puro da morte dele aí. Pega ele, parceiro. Não vai pular, não. Não vai dar tempo. Quando ia pular, ficou sem cabeça. Aqui todo mundo sabe que tubarão é arranca a cabeça, explode coração. Ha, 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 ha. Caraca, galera. Eu tô fuziando aqui. Mas vem outro grandão aqui, galera. Ó. Que isso, rapaz. Tá, tá osso, galera. Ó, moleque. É o pior evento aqui, hein, galera. É o pior evento aqui. Já tirou 15 de vida da gente. Beleza. Come. Come. Rapaz. Tem que ser rápido aqui, hein, galera. Tem que ser rápido. Beleza. Ô, moleque. Rapaz, ele pulou de novo, cara. Nem esperei levantar. Arranquei o cucurucu. Aqui nós tá insano, galera. Caraca. Não tem o que fazer aqui, tá, galera. Aqui a gente vai chamar o zumbi mesmo. Porque a gente tá fedendo a peixe aqui, tá, galera. Vamos lá. Vamos matar todos os zumbis que tem aqui, ó. Veio os dois. Brincadeira. Veio os dois. Tentei chamar um ali, mas... Beleza. Show. Arranca ele aí. Agora a gente vai ficar só com o bordão aí no mana-mana aí, ó. Bonito. Show. Não quero deixar você... Ah, volta aqui, ó. O cucurucu dele. Quero o cucurucu. Bica, bica. Ah, moleque. Dá pra dar uma bicuda aí no cucurucu dele aí, galera. Beleza. Zeramos aqui, galera. Vamos ver. Zeramos o evento e não tem nada pra gente pegar aqui. Que bagulho é esse? Só história de carvalho aqui, galera? Não, não pode. Que evento mequetrefe é esse? Ah, que garoto. Rapaz, olha os caras aqui torrados e moídos, malandro. Os caras tão torrados e moídos aqui, malandro. Que isso? Olha. Ah, moleque. Que que é isso, cara? Torraram os caras, malé. Vou ficar aqui parado aqui do lado deles aqui. Aqui. Que isso, galera? Vou tirar um print aqui pra ver que parada é essa aqui. Torraram os candão que só tem um cachote padrinho, galera. Só tem um cachote padrinho. Tomara que tenha coisa boa aqui pra gente, né? Se tiver coisa boa aqui pra gente, tá bom. Cara, não é sacanagem não, galera. Não é sacanagem não. Não acredito nisso. Na moral, vamos rodupear tudo aqui, galera. Tá maneiro, tá maneiro. Não tem nada aqui de bom aqui. Tá maneiro. Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui. Valeu. Eu queria trazer a novidade e a atualização pra vocês aí. Tamo junto. Abração. Fui.